A polícia judiciária interceptou ao largo dos Açores, com apoio da Marinha e da Força Aérea Portuguesas, um veleiro que transportava mais de uma tonelada de cocaína. Os dois tripulantes da embarcação, de 33 e 61 anos, estrangeiros, foram detidos e vão agora guardar por decisão de um tribunal açoriano o desenrolado processo em prisão preventiva. Ambos são suspeitos de integrar uma organização criminosa transnacional e se dedica à introdução daquele tipo de droga, produzida na América Latina, no continente europeu. Quando foi interceptado em alto mar, o veleiro do tipo catamarã fazia a travessia do Oceano Atlântico. A embarcação em causa foi conduzida ao porto de Ponta Delgada, onde foi sujeita às buscas, acabando por serem detetados na sua estrutura vários compartimentos ocultos no interior, dos quais foram encontrados um total de 1.047 embalagens de cocaína, com um peso total aproximado de 1.150 quilos. Refere-se a esta segunda-feira em comunicado. Na operação, denominada Calypso, foi também apreendida a embarcação e recolhidos diversos documentos, equipamentos eletrônicos de navegação e outros objetos com interesses para a prova dos factos e investigação. A investigação acrescenta, agora vai prosseguir em cooperação com as autoridades de outros países. A operação contou do resto já o apoio de autoridades francesas e neerlandesas do Centro de Análises de Operações Marítimas e Narcóticos, um organismo internacional com sede em Lisboa. A Polícia Marítima colaborou igualmente na ação.